Dia 2 de dezembro é um dia que está marcado há já algum tempo no calendário de todos os fãs de jogos de terror. Não é o meu caso, mas eu gosto imenso de me submeter àquela coisa contra a natura que é jogar um jogo que nos mete medo. E este acho que vai ser o ex-libris do medo em 2022. Se ainda não adivinharam do que é que eu estou a falar, estou a falar obviamente do Callisto Protocol, um jogo que foi muito aclamado e que está com uma hype incrível para quem gosta de jogos de terror. E hoje vamos aqui falar daquelas que são as 5 razões pelas quais eu acho que este jogo vai valer mesmo a pena se gostam de jogos de terror. Ora, antes de mais falar que nós neste jogo somos uma personagem chamada Jacob Lee, ele é um prisioneiro que vai ter que escapar de uma prisão, a prisão chama-se Black Iron e está situada na lua Callisto, portanto é uma lua do planeta Júpiter e passa-se em 2320. Pelo caminho ele vai descobrir vários segredos fantasmagóricos, de criaturas naquela prisão meio claustrofóbica e mecânica e durante este jogo vamos ter garantidamente muitos confrontos impressionantes. Ora, as 5 razões pelas quais eu acho que este jogo vai ser um ex-libris do terror, prende-se logo desde o início com a sua ligação quase espiritual a Dead Space. Quem jogou Dead Space, entre 1, como o 2, como o 3, sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Lá estamos a falar de um jogo claustrofóbico, um jogo escuro, um jogo de ambiente e há muitas coisas que estão relacionadas com este Callisto Protocol, desde logo a equipa que faz este jogo. Eles foram buscar vários veteranos da série Dead Space e a título de exemplo o Glenn Schofield, que é o CEO da Strike Distance Studios, que é o estúdio responsável pelo Callisto Protocol e que foi também um dos criadores da série Dead Space. Entre outras coisas nas imagens podem ver, por exemplo, uma barra de energia aqui no pescoço, na nuca da nossa personagem, que faz lembrar também aquela energia que tínhamos no fato em Dead Space. Também todos aqueles hologramas no HUD e na própria arma. Portanto, temos aqui um seguidor espiritual de Dead Space. Isto numa altura em que se fala de um remake, mas isso é outro episódio. A segunda razão pela qual eu acho que vai ser um jogo incrível é porque, mais uma vez, estamos na presença de uma equipa que fez face às adversidades e durante este período muito conturbado que o mundo enfrentou, eles não pararam de construir este jogo. Eles quiseram também fazer um jogo que estivesse à altura daquilo que eles tinham imaginado e sendo por isso atrasado a data de lançamento, porque eles queriam ter a certeza que estava tudo bem feito. Enquanto que durante este período alguns estúdios caíram e projetos caíram por água abaixo, este mostrou a sua força e está marcado para dia 2 de dezembro, vai mesmo sair e podemos esperar com um jogo de qualidade. A terceira razão, eu vou dizer só alguns nomes para perceberem que a razão está toda aqui, é que além dos developers que estavam ligados a Dead Space, eles foram buscar outras pessoas relacionadas com a indústria cinematográfica e não só, também da área da música relacionados com filmes de terror. Por exemplo, Alec Gillis, que era um special effects specialist da série Alien e que está a colaborar com este jogo. Os Newton Brothers, que são conhecidos por bandas sonoras de séries e filmes de terror. O Sean Cunningham, que é realizador de filmes de terror. O Robert Kirkman, que é co-criador da série The Walking Dead. E só para dar mais um exemplo, o Tom Savini, que é um conhecido maquilhador prostético que fez muitos filmes e séries de terror. Ou seja, além de termos uma elite de jogos de terror no que toca à programação de jogos, temos também esta malta que vem do cinema, que vem da televisão, com o seu know-how, para nos darem a experiência de terror mais aterrorizante que alguma vez jogámos. Portanto, é uma grande frase, vamos ver dia 2 de dezembro. A quarta razão é porque, em alguns dos vídeos de bastidores que foram divulgados acerca de Calixto Protocol, nós podemos ouvir os elementos da equipa a falar da importância que dão à questão do terror e o facto do terror ser um estilo que, segundo as palavras dele, não tem limites. Então, tudo é possível. Tendo isso em conta, eles fizeram uma perspectiva na terceira pessoa, o jogo é na terceira pessoa, mas há uma proximidade muito grande com os inimigos e o combate, apesar de termos armas, vai-se passar muito corpo a corpo, o que acrescenta àquele sentimento de claustrofobia em que o inimigo está em cima de nós a atrapar com os braços e com os olhos e nós estamos a vê-lo mesmo aqui. E, portanto, para quem vai ter medo do jogo, garantidamente toda a gente vai ter, mas esta coisa de ter o bicho em cima de nós assusta muito, mais do que se ele estiver lá ao fundo e nós estivermos a mandar setas, não é? Portanto, ele vai mesmo subir para cima de nós e só isto já diz que vai ser um jogo aterrador. Finalmente, e para dar aqui as cinco razões que eu quis enumerar neste episódio, temos aqui o facto de, mais uma vez naqueles vídeos dos bastidores, eles falarem da importância que deram aos cinco pilares de um jogo de terror. Começando pela brutalidade. Basta verem alguns vídeos de gameplay que já estão disponíveis do Calixto Protocol para verem que desmembramentos, decapitações, ossos a sair, sangue a escorrer, pedaços que explodem, tudo ali na nossa frente, ainda por cima, como eu acabei de dizer, aquela proximidade com os inimigos vai fazer com que o gore e aquela experiência de brutalidade seja muito, muito intensa. O segundo pilar que eles falam é a atmosfera. E, mais uma vez, os cenários, o setting todo numa prisão abandonada, com mensagens escritas a sangue nas paredes, o escuro, o silêncio, o saber que há alguma coisa, mas que nós não a estamos a ver bem, tudo isso vai fazer parte deste jogo também. O terceiro pilar, a tensão, que pega aqui ainda a brutalidade na atmosfera, mas toda esta tensão que eles vão conseguir criar com os efeitos sonoros, com os efeitos visuais, vai estar também presente. Finalmente, uma coisa que eles, muito engraçado, disseram em inglês, helplessness, que pode ser traduzido para desamparo ou desespero, que é aquele sentimento de nós queremos passar, não temos outra escapatória e temos que enfrentar aquele inimigo, não temos ajuda, não temos nada, portanto, há aqui aquele sentimento de desespero quando se joga jogos de terror e estamos a ter medo, mas temos que o enfrentar, portanto, é uma coisa muito interessante. E o último, que eu acho que é o pilar mais interessante e que eles frisaram bastante, que é, não há nada mais assustador do que um inimigo com dois braços, duas pernas e dois olhos, porque estamos a falar, no fundo, da humanidade e de algo que aconteceu àqueles humanos, portanto, não estamos a falar de um alien, não estamos a falar de um inseto, estamos a falar de algo que aconteceu àquelas pessoas e que as transformou e, por isso, os inimigos, sendo humanos, vai trazer aqui uma ligação mais verosímil a este jogo. Posto isto, estas são as cinco razões que nós, neste episódio, vamos referir, mas nós queremos muito, muito, muito pôr as mãos no Calixto Protocolo. Eu quero muito, é um quero muito, entre aspas, mas, na verdade, também quero experimentar. Quero, se calhar, trazer o jogo aqui ao Moto Playstation, quem sabe, se nós jogamos isto aqui em live, por isso, não percam os próximos episódios. Nós fomos trazer o Calixto Protocolo. Até lá, dia 2 de dezembro, vão continuando a ver os vídeos que estão espetaculares. Fica aqui um grande abraço para todos os nossos colegas exploradores, mas um muito especial para quem tem medo em jogos de terror. Estou contigo, meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma